Salve vomitaristas! Voltamos aqui para mais um vídeo de React e como vocês sabem eu sou Rafael Vaz, o dono dessa bagaça, artista vomitarista, você também deve ser um já que chegou até esse canal. A gente vai fazer hoje um React de uma performance, um vídeo do grupo Gutai. Achei aqui no YouTube, vamos ver se é bom, dar ideia e ver se depois tem alguma informação aqui sobre eles. Se liga na vinheta, na volta a gente reage e é nóis! Estamos de volta aqui galera, hoje a gente vai fazer um React do vídeo do grupo Gutai e é isso né, vamos ver qual é a ideia. Se você tem alguma sugestão de performance, manda aqui embaixo nos comentários para mim, comenta aí. Se tiver aqui no YouTube melhor ainda, valeu! Vamos lá para a reação. Bem francês né. Isso aqui com certeza meu irmão Marcos faz um igual para mim. Eu vou fazer um novo desenho na caixa para mim, comenta aí. Mas ela vai enviar uma camassa, olha lá. Mas ela vai enviar uma camassa, olha lá. Olha lá. Aqui é o motozinho né. Vocês verem né galera, que o desenho não é só isso que a gente imagina que é né, depois de ver o desenho. aqui é um vídeo sobre o grupo, então são várias performances sobre o desenho mesmo, aqui são várias técnicas de pigmentação, aqui é só fazer uma pintura de ação, um negócio feito ali corporalmente pela ação do próprio corpo, eu gosto desse negócio aqui, eu sou contra não, oh massa, se tivesse um espaço grande também de dinheiro para gastar assim, estava fazendo igual, isso é um projeto, isso é caro aqui no Brasil, se fizer isso aí você tem patrocínio, né Ruanê, quero você comigo, aqui já atualizou, né, e é o mesmo, mesmo performance, é bem corrente aqui, provavelmente, certeza, né, o tiozinho já está bem idoso, né, mas tendo força para arregaçar os bagunhos no chão, é isso aí, se ele estiver puto com esse tanto de burguês aí, aí é que ele joga no chão, é melhor dinheiro gasto, mas é arte, galera, tudo pela arte, aí se você souber do que eles estão falando aí, então comenta aí, ajuda a gente na discussão, sacou, é importante que você ajude a gente na discussão sobre essa arte aqui, por que esses caras estão dizendo que isso é arte? também posso jogar o pano no chão e tacar minha tinta, e aí, me fala aí nos comentários, ó, o quadro dos caras não sai feio não, meu irmão, é uma parada bem abstrada, mas bonita, olha o LED, o LED hoje em dia é pop, né, qualquer festinha tem que ter uma luzinha para, ó, 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 é isso galera, na verdade o vídeo foi, aqui alguns trabalhos do grupo Gutai, né, é, eu não conheço muito, aprendi agora, na verdade eu ouvi falar, mas, eu vou aqui reagindo, né, gostei muito, é uma questão de experimentação, quem conhece aqui do canal sabe que eu sou fã da experimentação, então, é um trampo que eu não tenho nada muito a questionar, porque é muito bom da ideal, e se você tem alguma informação sobre o grupo Gutai, o que que eles estão fazendo, o que que é isso que eu reagir que eu não consegui explicar, ajuda eu aí, cara, comenta aí embaixo, comenta qualquer coisa, sugere alguma performance, algum vídeo que você queira ver aqui, que na verdade eu tô aqui pra divulgação, pra mostrar aí, esses vários tipos de experimentação artística, que tem, que existem, que às vezes a gente desconhece, porque a gente acha que a arte é uma coisa só, uma coisa bem fechada, que é mostrada pra gente, e não é parceiro, ó esse artista, ó a cara do pai, e aí é nóis, curte o vídeo se você curtiu, se você quer ver mais react, veja os outros quadros desse canal, tem um quadro de leitura de zine, você conhece uma zine, veja aí também, segue o meu canal, pra você ver os próximos vídeos, se você não me segue cara, o que que você tá fazendo aqui irmão, o que que você tá fazendo aqui, segue logo aí, comenta aí embaixo, qualquer coisa que você quiser, valeu galera, e até o próximo vídeo.